Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui no canal Jonas Moedas Valiosas. Tamo junto. Amigo Jonas Belé, já é conhecido no ramo da numismática por ter um canal gigante, né? O mundo numismático também é nosso. E aqui a gente consegue colocar mais conteúdos. Então já fica ligado, se inscreve no canal, porque vai ter dicas... Opa, perdão. Vai ter dicas diariamente, ou aqui ou no outro canal, né? Então, fica ligadaço aí. Pessoal, hoje eu quis fazer sobre as 5 moedas mais raras do Beija-Flor. Por isso, você que gosta de aprender, você que quer ver que tem moedinha que chega a 7 mil reais. Qual é a diferença? Por que uma vale 1 real? Uma vale 5, uma vale 10, uma vale 100, uma vale 200, uma vale 7 mil. Pois é, essa é a diferença que eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, primeiro, pessoal, o que você tem que saber, o primeiro que você tem que saber é o seguinte. É que se você quiser aprender sobre moedas raras, se você quiser realmente começar a ganhar dinheiro, ou montar uma coleção que preste, vamos dizer assim, tu tem que adquirir livros, tá? Eu tô aqui agora... Deixa eu pegar isso aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui agora, deixa eu botar um quilos, com isso aqui, tá? Esse é o manual de erros em moedas. Isso aqui mostra os erros que acontecem, por quê? Depois, o manual eu devo ter só mais uns 10 na minha loja virtual, que é o primeiro link na descrição. Lá tu compra no cartão de crédito, boleto bancário, depósito via Pix, tá? Mais uns 10 só. Tá terminando esse aqui. Esse aqui eu devo ter mais uns 40 ainda, tá? Tá no finalzinho também. Esse aqui é o valor, tá? O manual é o porquê e o catálogo é o valor que é cada erro. Então é todo colorido, ó. Tá? Bacana, é esse aqui que eu vou utilizar hoje aqui. Na minha loja, você acha, você não tem moeda com erro, eu tenho moedas antigas. O que eu faço? Lá tu vai comprar esse aqui, daí o catálogo é o amigo, tá? 2 em 1, primeiro link na descrição, tu vai lá, compra. Vai ter outros tipos lá, mais um com erro também, que é a série coleções. Tá lá também, na promoção pra vocês. No final do vídeo, você entra no primeiro link na descrição e vai na loja pra conferir nossas moedas que estão lá pra venda, nossas cédulas, né? Nossos livros, nossas pastas pra guardar moedas. É top! Carimba aqui é top, tá? Mas hoje eu vou utilizar o meu bom livro aqui, o último que saiu, né? Esse aqui, o segundo edição do nosso Moedas com Erros. Eu vou utilizar esse aqui e vou mostrar pra vocês a diferença, né? Tem uma delas que vale 7 mil e tem outras valiosas. Você tem que achar o erro. Lembrando, pessoal, que ela é normal, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês, né? Porque a gente gosta de matar a cobra, né? E mostrar aí a ferramenta que foi usada pra matar, não é mesmo? Brincadeira. Vou falar disso aí aqui. Ó. Bom, pessoal, aqui... É um ditado popular, né? A gente brinca aqui no sul. Ó, aqui está a moeda do beijá-flor, tá, pessoal? Flor de cunha. Eu peguei, pessoal, tá? E eu abri um sachê. Eu tenho alguns sachês da moeda do beijá-flor. Vocês podem ver aqui, tá? Eu abri um especial pra fazer esse vídeo aqui. Então, na minha loja virtual, isso é 10 reais cada um. Eu vou botar... Eu abro o sachê e vendo solta, 10 reais, flor de cunha. Flor de cunha quer dizer que nunca foi tocado a mão. Do sachê com a luva pro coin holder pra tua casa, tá? Então, essas são moedas especiais. Nunca circularam antes, tá? Aqui está mostrando somente o valor pra UFC. Marca 10 reais ali. Tá vendo ali? Então, normal, não tem valor pra circulada ainda, tá? Não tem valor pra circulada. Se ela for flor de cunha do sachê, marca 10 reais. Certo? Compreendido? Agora, nós vamos utilizar ela pra nós tentar encontrar moedas com erros. Eu vou abrir aqui. Deixa eu puxar o zoom de novo. Eu vou abrir aqui na moeda de 1 real. E vou mostrar algumas raras que existem aqui. Pessoal, a primeira está aqui, ó. Uma que saiu bastante, pessoal, tá? É essa moeda do beija-flor com a data, cunho marcado com a data. Tá vendo aqui? Cunho marcado com a data. O beija-flor marca 60 reais. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Que vocês têm que procurar os erros e as variantes? Estão conseguindo entender? Aqui as minhas canetas, aqui meus lápis. Pessoal, pega aqui, né? Deixa eu ver. Se eu acho que eu não vou fazer com mais nitidez. Tá bom. Vou pegar a conta desse aqui mesmo. Pra vocês poderem olhar ali. O que... Perdi a parte. Pera aí. Tenho paciência comigo, tá? Perdi ali, mas... Aqui, tá? Vamos continuar aqui, então. Marca 60 reais. Chegaram a ver ali, né? Aqui tem outra, ó. Tá? Aqui é... Núcleo cortado e meia-luz. Pode ver que não tem nada aqui, tá vendo? É um erro no beija-flor que vale bastante, ó. O Juscelino Kubitschek marca 350. E a beija-flor marca 350. Certo, pessoal? Então, vocês fiquem ligados pra esses erros. Ó. Aqui, deslocou o núcleo e a parte amarela ficou aqui em cima do filhotinho, tá vendo? Marca no catálogo beija-flor 600 reais. Aqui são fotos de moedas reais, tá, pessoal? O autor pegou das coleções. Pra bater foto pra poder, né? Fazer um trabalho mais... Ó. Ó. Essa aqui. Brasil duplo. Tá vendo? Aqui é a do beija-flor. 25 anos. Duplo. Então, tem muita coisa legal pra tu ver. Mas, pessoal. Aqui eu quero mostrar essa aqui, ó. Autenticada, tá? Pro Claudio e Patrick Yamato. Bifacial do beija-flor. Tá? Olha aí. Foto da própria moeda bifacial com rotação invertida, certificado de autenticidade, emitido pelo nome de Mata Claudio e Patrick Yamato. Verificar se não há emendas nos discos que evidenciem ser uma... Adulteração, certo? Compreendido? Bifacial. Dois lados iguais. Marca 7 mil reais. Então, entre aquelas moedas ali, as 5 mais top, tu vai encontrar a que eu mostrei. Ela é a boné. Ah, mas ela também tem reverso invertido. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Já foi encontrada a reverso invertido, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Ela, reverso invertido, que é aqui com... Faz o giro pra cima, né? Ó. A minha não é invertida. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu pego a minha aqui. Faço o giro. Ela está normal, ó. Só que ela fica nessa posição, mais ou menos aqui, ó. Tá? E ela fica normal. Certo? Agora, essas aqui do catálogo são moedas reverso horizontal invertido, ó. Invertido marca pra beija-flor 750 a conta. Tá vendo? E se ela for horizontal, que o uzinho fique de lado, beija-flor, marca 450 na horizontal. Então, são as top 5, tá? Mas tem uma que marca 7 mil. Tem muitos erros, só que eu não vou mostrar todos. Porque eu vou deixar pra você comprar o catálogo, né, gente? Não vou estar dando tudo aí, os spoilers aí no meu catálogo, senão vocês não vão comprar. Certo, pessoal? Maravilha? Então, fica o recado aí, pra quem quiser, sobre mais desse mundo. Se inscreva aqui no canal Mundo Numismático. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.